E aí pessoal do sexto ano, mais uma vez estamos aqui na aula, eu sou a professora Alde Mahler e hoje nós vamos falar de um assunto que muitas vezes os alunos ficam com muita dúvida, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir aí passar por tudo isso e vocês vão ver que isso não é tão difícil assim. Basta um pouquinho de empenho e eu vou dar uns bisus aí bem legais para vocês, para que vocês saibam fazer aí esse assunto que é a divisão silábica. Ai professora, eu tenho muita dificuldade quando eu tenho que fazer um texto e aí chega o final da linha, não sei se pode separar ali naquela consoante, naquela vogal. Nós já vimos algumas coisinhas, algumas regrinhas que você já está acostumado aí, mas hoje nós vamos falar muito sobre essa questão da separação e como que isso tem que acontecer. Bom, o que nós veremos então nessa aula? Nós falaremos sobre a sílaba e a divisão silábica, como que ela tem que acontecer. Tem regra para isso? Tem. Se eu obedecer essas regras, eu não vou ter problema nenhum em relação a esse conteúdo. Pessoal, lembra que a professora falou sobre a sílaba? A sílaba máxima aí da sílaba na língua portuguesa é que toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, se eu penso que toda sílaba tem que ter uma vogal, eu já sei que se tiver numa separação alguma consoante sozinha, algo está errado. Porque ela tem que sempre estar junto com uma vogal. Então, nesse caso, você tem que já pensar isso. Que quando eu faço uma separação e aí de repente fiquei com aquela dúvida, você olha para aquela consoante e ela está sozinha, está errado. Porque a consoante vai sempre procurar uma vogal. E às vezes ela procura uma vogal que vem depois, ou às vezes ela procura uma vogal que está antes dela. São essas regras que nós veremos a partir de agora. Então, não existe sílaba sem vogal, que é aquilo que a professora falou. Só existe uma vogal na sílaba. Professora, mas na palavra pai tem duas vogais? Não, tem uma vogal e uma semivogal. Porque só pode ter uma vogal na sílaba. Então, quando tem uma outra que parece uma vogal, você já sabe. Está na mesma sílaba semivogal. Consoante sempre procura uma vogal. Então, a consoante, ela não gosta de ficar sozinha. E aí, ela precisa fazer essa companhia. E ela procura quem? Ela procura uma vogal. Ela pode até estar com uma outra consoante, mas elas sempre vão procurar uma vogal. Então, essa classificação que nós fazemos é para que nós saibamos que algumas palavras na língua portuguesa, elas têm uma sílaba, nós vamos classificar como que é monossílaba. Duas sílabas? De sílaba. Três sílabas? Tris sílabas. Polisílaba? É quatro sílabas. Então, nesse caso aí, você tem a questão dessa separação. É só contar as sílabas para fazer a classificação. Veja que a partir de quatro, você vai falar tudo polisílaba. Pode ter vinte e três sílabas. Então, nesse caso aí, a palavra pode ser enorme, mas ela vai ser sempre contada, então, classificada como polisílaba, a partir de quatro. Bom, vamos lá. Então, o principal é nós sabermos o quê? Não é a contagem apenas das sílabas, né? O principal é como se separa corretamente. Então, a professora falou que não existe sílaba sem vogal. E a outra coisa que eu falei é que a consoante sempre vai procurar o quê? Uma vogal. Então, vamos ver aqui na palavra casa. A palavra casa, você tem uma consoante e você tem uma vogal. Vamos supor aqui, eu vou colocar aqui no quadro. A palavra casa, então, você escreve, vai fazer a separação. Olha, a consoante procurou uma vogal. Seria a hora dela se separar. Por quê? Não, porque ela já encontrou o seu par, né? E ela vai se separar, porque essa outra consoante aqui já também achou o seu par. Então, pronto, é assim que você separa. Então, a consoante procura uma vogal, é hora de se separar. Se a próxima consoante tiver uma vogal, você separa. Se não tiver, é que você tem que prestar atenção. A palavra amor. Vamos lá? Então, você tem a palavra amor. Você tem, então, o A, que é sempre o quê? Vogal, né? Então, você já sabe disso. E o M é uma consoante. Vamos ver. Será que o M vem para perto do A ou ele vai para perto do O? Então, nesse caso, você percebe que o M, ele procura uma consoante depois dele. Ele achou uma vogal, né? O M, a consoante, procura uma vogal depois dele. E ele achou. Então, ele não vai voltar. Ele só vai voltar se ele não achar. Então, nesse caso aqui, você, o M, procurou uma vogal, achou. Agora, o que eu faço com esse R ali, professora? Porque depois dele não tem uma vogal. Ele vai voltar. Então, se ele não acha depois dele, ele volta. Então, aqui no caso, o R foi procurar uma vogal, não achou. O que ele vai fazer? Ele volta. Então, ele vai ficar junto com o M e o O. Então, essa é a sílaba que você tem que fazer. A palavra computador. Olha lá. Você tem, então, o C é uma consoante. Ele procurou uma vogal, achou. O M, ele é uma consoante. Ele vai procurar uma vogal, ele não acha. Adivinha o que ele vai fazer? Ele volta para a vogal anterior. Então, você só pode fazer essa separação se a consoante procura uma vogal e ela não acha. Então, ela volta. Então, sempre vai ser desta maneira. Escola. Olha, o S e o C aqui. Ah, o S, ele procura uma vogal depois dele. Ele volta porque ele não achou. O C procura uma vogal depois dele. Ele vai porque ele achou a vogal. Então, é sempre assim. Consoante procura a vogal. Se achou, vai. Se não, ele volta. Então, nesse caso, bíceps. Olha essa palavra que interessante. Você tem, então, aqui. Você tem um monte de consoante, todo mundo junto aqui. Vou fazer até com letra diferente aqui. Você tem consoante, você tem vogal, consoante, vogal, consoante, consoante. Você tem várias consoantes nessa palavra. Como que eu vou fazer? Ah, a tia maior que ensinava a gente como fazer separação. Pela palminha, não é? Bíceps. Olha, tem três sílabas nessa palavra. Aí, vai lá a criatura e faz essa separação assim, né? Ela vem aqui e faz bíceps. Porque ela fez com palminha. Bíceps. Ah, pronto. Fez separação? Errou. Você não tem nada a ver com a palma isso daí. Você tem que olhar, então, para a questão da regra. O que a professora falou da regra? Toda sílaba tem que ter uma vogal. E somente uma vogal. Toda consoante, ela procura uma vogal. Vamos ver aqui, então. Olha, o B procurou a sua vogal. Ele achou. Beleza. Ele está tranquilo. Agora, o C. Ele tem a vogal dele, que é o E. Beleza. Eu iria separar, mas eu vejo o P. O P tem vogal depois dele? Não tem. O que ele vai fazer? Ele vai voltar. O S tem vogal depois dele? Não tem. O que ele vai fazer? Ele vai voltar. Quer dizer que a palavra bíceps, ela é de sílaba. Por quê? Porque só tem uma vogal ali, que é o E. Todas as outras vão voltar. Para o professor, se tivesse mais umas cinco consoantes, não tendo vogal, elas voltam. Sempre vai ser assim. Então, se você fizer isso, você nunca vai errar mais a questão da separação silábica. Olha essa palavra tungstênio, um elemento lá da tabela química. Você tem, então, olha, várias letras aqui que são consoantes. E agora, vai fazer, Tia Maraca? Tungstênio. Não, não está certo. Não tem nada a ver com bater palma. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que a professora falou. Consoante, procura vogal. Achou? É a hora de se separar. Não achou? É a hora de voltar. Então, vamos fazer o tungstênio? Só essa parte que tem um monte aqui de consoante. Tungstênio. Vou fazer até aqui. Olha, esse tungst aí. O que você tem? Você tem uma consoante, você tem uma vogal, você tem uma consoante, você tem uma consoante, você tem uma consoante, você tem uma consoante. É muita consoante, né? Então, vamos lá. Como que eu faço separação? O T procurou uma vogal, achou, seria a hora de se separar. Mas, quando você olha aqui para o N, o N tem vogal depois dele? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. O G tem vogal depois dele? Não tem. Ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. O S tem vogal depois dele? Não. Ele vai voltar. Meu Deus, só todo mundo quer ir junto com esse U? Mas, é isso mesmo que acontece. E agora, o T? O T vai procurar uma vogal, ele achou? Achou. Pronto. Então, agora você pode separar. Então, você só pode separar quando a consoante acha uma vogal. E aí, você nunca mais erra na tua vida uma separação. Não encontrou base vocálica, ou seja, não encontrou a vogal, né? A letra fica na sílaba anterior. Foi procurar, não achou? Volta. Foi procurar, não achou? Volta. Sempre vai fazer essa separação. Então, esse encontro consonantal que a professora falou, né? Ele pode ser perfeito, imperfeito. Perfeito. Vai ficar na mesma sílaba. Imperfeito. Vai ficar em sílabas separadas. Então, se você já sabe isso, é muito fácil na hora da separação. Prato. Você tem encontro consonantal? Perfeito. Clave. Você tem encontro consonantal perfeito. Todos eles vão ficar na mesma sílaba. Agora, subúrbio. O R e o B, eles são encontros consonantal perfeitos? Não. Você não fala os dois juntos. Você fala subúrbio. Tem a separação. Então, você vai fazer essa separação. Subscrevem. Olha, o B e o S têm que se separar. Porta. O R e o T vão se separar. São encontros consonantais, mas eles são imperfeitos. E o feo despato? Olha, outra palavrinha aqui, né? Feo despato tem a ver com a questão de um mineral aí. Então, mesma coisa lá da palavra tungstênio. Ele vai ficar procurando. Olha aqui, ó. Vai procurar. O F, ele encontrou a vogal. Beleza. E ia ser hora de se separar. O L. O L não encontra a vocal. Volta. D não encontra a vogal. Volta. O S não encontra a vogal. Volta. Ah, mas o P encontra a vogal. Aí agora você separa. Então, toma cuidado com isso. Veja, pega lá a palavrinha, né? Na tua casa aí tem algumas palavras. Você vai assim, nossa, deixa eu ver como que separa aquilo ali. Procura a vogal, a consoante procura a vogal. Vai se separar. Se não acha, ela volta, né? Então, sempre fazer dessa maneira que você vai acertar. E uma outra regra de separação. Letras iguais se separam. Tá? Tanto na... A gente viu isso tanto nas vogais quanto nas consoantes. Então, olha aqui. A palavra compreender, tem dois E's. O que eu vou fazer? Separar. Porque letras iguais se separam. A palavra carro. O RR. Letras iguais se separam. Pássaro. Letras iguais se separam. Aí você não precisa ficar decorando um monte de régua que tem lá na gramática que fica falando. Ah, tem aqui que é o encontro com o frontal e esse e aquele. Não. Letras iguais. Separo. Crem. Ó. Letras iguais. Separei. Catinga. Letras iguais. Separo. Ocipital. Mesma coisa. Tem o CC ali. Ah, você vai fazer essa separação. Então, nesse caso aí, simplesmente fazendo essa regra, você não erra mais a questão da divisão silábica. Pessoal, dígrafos. Eu tenho os separáveis e os inseparáveis. Os inseparáveis são aqueles que tem o LH, NH, CH, o GU e o QU. Então, eles sempre vão ficar juntos. Agora, os separáveis são exatamente esses daqui, né? O XC, o Xcedilha, o SC. Então, nesse caso, você vai fazer a separação. Olha, ilha tem LH, não separo. Agora, piscina, SC, vou separar. Tá? Então, eu só posso colocar junto esses dígrafos aí, os que são com H e o QUI, o GU, quando o U não é pronunciável. Então, nesse caso, eles também sempre vão ter essa constituição. Os vocálicos. Os vocálicos a gente já viu lá no conteúdo do Encontro Vocálico, mas aqui pra você ver a separação. Lembra mesmo que o professor falou? Menos com mais, separo. Mais com menos, não. Eu deixo tudo junto. Então, dia. Quem que é maior? O I ou o A? O A. O A sempre é soberano, né? Então, ó, coloquei aqui na setinha. O A sempre vai ser maior que todo mundo. Então, aqui você já tem. Menos com mais, separo. Boi. Separo ou não separo? Ah, quem que é maior? O O e o I. Olha lá. Quem que tá mais próximo do mais? É o O. Então, ele é maior. O I, ele é menor. Então, nesse caso, mais com menos, eu não separo. Vou deixar junto. Duas. Ó, menos com mais, separo. Juntei. E é maior que o I. Eu não separo. Fiel. Menos com mais, separo. Faça isso, olha. Depois pega essas palavrinhas aqui que a professora colocou e faça em caso. Separa ou não separa? Menos com mais, separa. Mais com menos, não separa. Só presta atenção. Isso quando não tem acento. Se a palavra tem acento, você tem que obedecer a regra da acentuação. Que logo depois a gente vai olhar sobre isso, né? Sílaba tônica mais acentuação. O E e o O sempre separam. O O e o E sempre separam. Ó, poesia. Então, nesse caso, separou. Poema. Separa. Tendo esse O, E, E, O, tanto faz a ordem como eles aparecem, você vai separar. E o I e o U, professor, eles estão na mesma, naquela pirâmide, eles ficam na mesma base. O que eu faço? Em geral, o I e o U não se separam. Quando que eles vão se separar? Quando você tiver o acento, falando que ali tem o Iato, o Iato se separa. E quando ele tiver o M, N, R ou o Z. Olha aqui. Fugiu. Tem alguma coisa depois dele? Não tem. Não separa. Fui. Tem alguma coisa depois dele? Não separa. Azuis. O S não conta, ele só é plural. Não separa. Agora, ruim. Opa, M. O M puxou o I para perto dele. Intuindo. Opa, tem o N. O N puxou o I para perto dele. Ruir. Puxou. E o triunfo. Puxou. Então, quando tiver esse encontro aí, I ou U com M, N, R ou Z, você vai fazer a separação. Porque eles puxam, né? É a lei da atração. Faça isso daí, né? Aposto que você ficava lá sofrendo para fazer a separação. Agora, não. Você tem aí essa questão dos bisus aí para você não errar mais. É só aplicar. Veja nas palavras. Vai lá. Pega a palavra em casa. Pega a palavra no livro. E começa a fazer a separação. Você vai ver que é muito mais fácil quando você tem aí essa questão do macetinho para te ajudar na hora da separação. Então, no livro também tem alguns exercícios. Se você quiser já ir praticando em relação a essa questão da separação, você pode ir fazendo. Se não, depois a professora vai passar mais alguns exercícios também nas próximas aulas. Então, é isso aí, pessoal. Nós vimos aí a questão, então, da separação, dos encontros vocálicos, dos encontros consonantais, que você deve observar para você não mais errar. Observando sempre que a base silábica é a vogal e a consoante sempre vai procurar essa vogal. Eu espero que você tenha entendido e que nas próximas aulas a gente faça um monte de exercícios e você vai ver que você agora é craque aí na questão de separação. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau!